Parei, eu quero me entregar, eu quero me entregar Corre, moleque Corre, que a polícia tá vindo, rapaziada Olha lá, tá pegando tiro, olha lá Mano, eu como dono do morro, eu tenho que ficar aqui, gente Nossa, fubiu, mano Olha lá a polícia passando Que isso? Caralho, viado Perdi, perdi, perdi Olha só quem voltou pro GTRP O cara mais procurado da cidade É eu aqui, rapaziada Eu, o Mano Badar, tá ligado? E hoje é o seguinte, galera No vídeo passado, eu acabei perdendo o meu morro pra polícia, certo? A polícia tomou o morro que eu tinha Tá lá, galera, aquele morro bonito lá, ó Vocês conseguem ver, ó Aquele morro lá, ó Era meu, rapaziada E a polícia acabou destruindo meus sonhos aqui na minha cidade E eu sou o cara mais procurado da cidade até agora O Badar, o dono do morro Então é o seguinte, o que eu vou fazer hoje, galera? Vocês sabem que eu comprei essa Porsche aqui na vida real, né, mano? Uma Porsche Carreira S Dessa cor, que é Lava Orge E hoje a gente vai catar essa Porsche aqui Que é idêntica a minha E hoje a gente vai dar fuga dos policiais de Porsche Mas não vai ser só fuga, não, galera A gente vai fazer uma armadilha pra eles Eu vou passar agora, vocês vão ver, ó Seguinte, ó Vamos entrar aqui dentro Ó, vocês podem ver que aqui dentro, mano, é É idêntica a minha, mano, ó Só que o interior dessa aqui é preto, tá ligado? Mas é idêntica Então só vamos, ó Vou mostrar pra vocês qual que vai ser a minha ideia Então só vamos, ó Essa Porsche aqui, mano, que Porsche ainda É idêntica, idêntica, idêntica a minha E agora é o seguinte, mano Eu vou lá na favela agora É outro morro Porque o meu primeiro morro eu tô proibido de entrar E vou mostrar qual que é o meu plano, mano Meu plano genial que eu tive Só tenho que encher outra favela agora E essa Porsche aqui na cidade, galera Ela não tá mexidona, tá ligado? Ela não tá muito, muito forte Mas já dá pro gasto, tá ligado? Depois a gente vai mexer nela Então é o seguinte Esse aqui é o morro, galera Que eu também tomei É que eu tomei, né, mano? Eu tive um... O dono dela sumiu, né, mano? Eu não sei como, mas sumiu E aqui, mano Vou fazer o seguinte Eu vou passar na delegacia Vou dar fuga E vou subir aqui Na hora que eu chegar nesse ponto aqui, galera Vai tá todos os meus amigos Lá do morro Esperando a polícia Então é o seguinte, galera A ideia já tá montada, certo? Os meus amigos já já vão chegar aí no morro E eu vou fazer o seguinte Agora eu vou atrás Ó, já tão chegando, ó Olha lá, ó Já tão chegando Agora tá chegando em peso Eu vou agora lá na delegacia E vou fazer Mano, o comandante atrás de mim, velho Só vão, mano Então Lembrando, se vocês gostam de vídeo de GTRB Já vai deixando like E se embora, né Que hoje o bagulho vai pegar fogo, velho Só vamos Estamos já chegando perto da delegacia Aliás, já esqueci onde é a delegacia, velho Acho que é aqui, ó Olha lá Aqui, gente, ó A delegacia logo aqui na frente Vai ser agora Vai ser agora, 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 agora Tá vendo, ó Tá até o exército trabalhando no bagulho Vou andar certinho aqui Pra eles não pararem, eu Olha aí, galera Olha o comandão Opa Quero falar com o comandante da operação Fazendo favor Opa, seu cidadão Podemos conversar ali no canto? Claro, vamos sim Vamos ali, então Vou parar meio longe Só eles me prendem, tá ligado? Sabe que eu saí do carro Sim, senhor O que aconteceu? Ah, cara Eu quero saber Que eu tenho uma denúncia pra fazer, cara O meu carro é seu filme O meu carro tem filme preto É, eu vi um cara É, que é procurado aí na cidade Um tal de Badá Por aí, tá ligado? É, Badá Do morro, sabe? Sim, onde ele tá? Pode baixar os vidros, fazer um favor? Cara, eu não sei baixar os vidros, não Como que baixa? Mentaliza Barra win W-I-N-N Não foi, não Não? Deixa eu dar uma olhada aqui Abre suas portas aí, por favor Como que eu abro as portas? A Ramanista vai querer perguntar Mentaliza Barra pontas Portas Ó Galera, galera Abri as portas do carro Olha lá, os caras correm pra viatura, viado Olha lá, gente Eles já viram que é eu Já viram que é gordinho Não, parei, parei Parei, parei, parei Parei, parei, parei Parei, parei Parei, eu quero me entregar Eu quero me entregar Corre, moleque Corre, que a polícia tá vindo, rapaziada Agora eu vou ter que voltar lá pro morro Só que eu não posso ser pego, mano Se eu for pego, eles vão me prender E não vai ter jeito, mano Lembrando que ainda eu tô aprendendo a dar fuga Então, mano Eu não sou tão bom ainda Mas a porcheira aqui Eles não vão pegar nunca O bagulho é forte Olha lá, tão ouvindo, rapaziada Ai, meu Deus do céu Eu sei que Eu vi alguns streamers, mano Dando fuga pelos becos, tá ligado? Ai, meu Deus do céu Uh Urto de criatura, mano Ah, tão atirando, parece Não, nem tirei neles Cara, eu tenho que dar perdido Não, não posso dar perdido, né Eu só posso ser pego Tá, agora, mano Eu vou ter que agora Já começar a ir pro morro Nossa, dá uma coisa ruim, mano Ó, vou enganar que eu vou entrar ali E não entrei É, não adiantou muito Ela vai entrar aqui Não sei onde vai dar isso aqui Acho que eu dei perdido, hein Dei perdido Eu vou ter que serar eles, galera Não tem jeito, mano Só tem duas Agora eu vou ter que começar a achar o morro Eu não lembro onde fica o morro, mano Vou começar a achar o morro agora Que agora Aqui vai ser meu plano maligno, velho Só que é o problema Eu vou ficar mais Mais ainda procurado pela polícia, tá ligado Acho que Ah, eu morro por aqui, gente Morro por aqui Não vai estar chegando perto Tá lá, do outro lado lá Não É, aqui mesmo Só que eu não sei se na equipe Chegou lá ainda, mano Eu vou dar uma perdida aqui Olé É agora, mano É a hora de subir no morro, velho A polícia fodeu Verdona, verdona, verdona Fodeu É agora, mano É agora, é agora, é agora, é agora Uh, atropelou o cara Nossa Isso Isso aqui Isso Aí, moleque Nossa, atropelei Agora é a hora de começar Olha, onde eu levei um tiro, mano É agora Olha a hora de trocar com a polícia Olha lá Tem gente até lá em cima, mano Ih, morreu Morreu? Não, morreu não Rapaz, agora o tiro vai ser tenso, mano Ele já tá morto Tá cheio de polícia lá embaixo, mano Olha os caras, mano Olha os meus moleques do morro, mano Falei, mano Badá vai retornar com o morro, mano Aí, ó Olha lá Tá trocando tiro, ó Olha lá Mano, eu como dono do morro Tenho que ficar aqui, gente Nossa, fobiu, mano Olha lá a polícia passando Que isso Caralho, miado Perdi, perdi, perdi Perdi, 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 perdi Nossa, meus caras nem viram, velho Ah Não entendi nada, miado Polícia só veio e me dá soco nos outros Ninguém tá vendo polícia, mano Não, já Já perdi, mano Cara, parece que Tá bugando minha internet, mano Mano, tá bugando minha internet Vou tentar entrar Tá bugando minha internet, velho Ih, foi Foi Deu uma bugada na minha internet Tá vendo, ó Fiz, não tô me vendo Deu uma bugada na minha internet, mano Acho que foi Caralho, velho Deu uma bugada na internet Consegui escapar, drogado Deixa eu ver se eu tô vivo É que tô normal Ai, fodeu Agora eu tô com a de tiro, mano Agora eu vou ter que derrubar as polícia Cara, deu um bug na internet Do nada o policial já tava atrás de mim Eu nem vi, mano Se ele vir aqui eu ia ter que tomar Se ele vir, vai tomar Nem sei se tem alguém lá Tá sim, tá sim Tá atirando ainda É, rapaz, deu ruim O meu plano deu ruim A minha sorte que minha internet bugou, velho Assim, o comandante Comandante Eu já sou conhecido aqui, tá ligado? Fora meus vídeos Eu dou um trabalho aqui na cidade, tá ligado? E o comandante aquele aqui foi me dar um soco, mano Ele já deve ter me prendido umas três vezes, velho Sou bem procurado na cidade, mano Mas se deu bom, mano Consegui fugir pelo menos Vou parar aqui pra olhar eles Tem que ver agora se meus parceiros... Ah, tô até sem porta, velho Olha, gente, ficou forte? É, vamos sair aqui de... Olha lá, a outra viatura me viu Vamos sair aqui de perto, mano Só um bagulho FD pra mim Parece que eu tô indo embora de polícia ainda, mano Vai do céu Será que eu volto lá, mano? Sei lá, mano Tô com vontade de voltar lá e descer Além de todo mundo, tá ligado? Não sei não, mano Porque se eu voltar lá eu vou ser preso Eu tenho certeza, mano Ah, mas tem um cantinho aqui Que tem como eu descer por dentro, mano Aqui, ó Ué? Ah, aqui, ó Tem uma passagem que tem como eu descer por dentro Tá, tem que ser? Juntei lá ainda, mano Ó, vou descer lá por dentro Mano, eu vou lá defender meus amigos, mano Eu vou defender meus amigos A chance de ser preso aqui é grande Caralho, não tô vendo nada Nossa, eu não tava aqui Nossa, tem tempo em esse skate aqui Não tinha vindo Vindo esse morro aqui ainda Olha, tô perdido? Ai É parceiro, parceiro? E aí, Matazão? O que que rolou aí no favela? Entra, vai, 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 vai Vai no toque O que que tá rolando aí, mano? Passaram o arreio Então fiz uma emboscada, tá ligado? Caralho, eu pedi o C Só se for Pera aí Você emboscou eu Só se for Bom, tô ouvindo barulhinho Bora, 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 bora Não tá aí Meu Deus do céu, Matazão Olha o que que você causou, mano Caralho, gemeu você sem querer Cara, vai lá perto Vai lá perto, cara Só te dar um parceiro Bom, galera, bem no final desse vídeo Infelizmente A bateria da câmera acabou E aí eu não consegui finalizar o vídeo certinho, tá ligado? Mas eu continuei a ação Entrei ainda na favela Tentei procurar Mas tava tendo muito tiroteio E aí eu achei melhor dar o fora Pra não dar ruim pra mim, tá ligado? Vai que eu ia ser preso Ia perder minhas armas Ia dar toda aquela confusão de novo Ou pior ainda, né Eu acabar morrendo nessa situação Porque eu que causei tudo isso Mas ó, já tô dando um aviso Pros policiais aí da cidade do RP Eu não vou dar trégua E só foi o começo Eu vou fazer coisa bem pior Então é isso, rapaziada Vai deixando o like aí E aguarde o próximo vídeo de GTRP, moleque Eu vou fazer coisa bem pior